O Festival Gastronômico de Cabritos Cordeiros e Cachaça lá da Paraíba mostrou em uma única noite um banquete de receitas da culinária nordestina. Um dos principais objetivos do evento é estimular o consumo e valorizar a cadeia produtiva da alvino caprino cultura brasileira. E o que não poderia faltar, é claro, né? Seria uma boa cachaça. Veja na reportagem de Renata Saturnino. O sabor e a sofisticação transformaram a carne caprino e ovina num principal prato do Festival Gastronômico em João Pessoa. Mestres da culinária nordestina apresentaram 12 receitas diferentes elaboradas por restaurantes da capital. A criatividade é um ingrediente a mais na composição do cardápio. Associação de outros alimentos realça a beleza e o aroma dos pratos. O colorido encanta os olhos e abre o apetite. O Júnior é cozinheiro e há mais de 10 anos trabalha com a culinária nordestina e vai contar hoje, né, Júnior, para a TV do Berro, qual prato que vocês trouxeram para oferecer aqui no Festival Gastronômico? Bem, Renata, hoje a gente trouxemos do Mr. Caipira, pode falar, a vitela de a vitela de cordeiro ao molho nobre. Bem, Renata, o molho nobre é feito com o vinho branco, o vinho tinto e molho de pimenta e, como você vê aí, acompanha a manga e o abacaxi. As frutas seriam uma forma de dar uma adocicada nesse prato? Exatamente. Um sabor a mais, né, Júnior? Com certeza. O sabor da modernidade transforma o tradicional espetinho de carne no espetãozinho sertanejo, A combinação de filé de bode, tomate, cebola, manteiga da terra e mel de engenho deu origem a uma deliciosa receita. Nós pegamos o mel de engenho e demos só uma amolecida nele com água mineral para ele ficar melhor. Como para amaciar mais a carne, nós damos uma esquentada na chapa, damos um tempo de descanso, depois voltamos novamente já com a manteiga da terra. E o tempero da carne é normal? O tempero, a base de alho, cebola? O tempero nós criamos lá mesmo, o alho temperado que nós temos lá, que nós mesmos criamos lá. Com tanta novidade, fica até difícil de escolher. Na dúvida, o melhor é provar de tudo um pouco. Eduardo, o que o Botequim Vila São Paulo está apresentando aqui no Festival Gastronômico? Qual a receita que vocês trouxeram? Nós trouxemos o carrê de cordeiro com molho de hortelã, ele vem com uma polenta grelhada e acompanha o arroz permontês, que acho que dá um equilíbrio para o prato, com essa cremosidade do arroz permontês, e junto com a carne, que vem com molho de hortelã, que acho que ficou um equilíbrio bacana aí. O segredo do prato seria o hortelã? O hortelã, o hortelã traz um certo frescor, que dá um certo destaque, pelo menos dá um certo contraponto, que a carne tem um sabor um pouco mais forte, então acho que dá um certo equilíbrio, ficou bom o prato. E aqui para acompanhar o prato, vocês fizeram uma polenta, e também tem uma cachaçinha ali, né? Isso, aí a gente tem uma caipirinha, que é uma caipirinha com gengibre, que é justamente para acompanhar o frescor da hortelã, o gengibre dá o frescor para a caipirinha, que fica um acompanhamento perfeito para esse prato. Aqui nós temos receitas próprias da região, adaptação de receita que nós fornecemos para os restaurantes, mas usando os ingredientes da cozinha regional, dando um toque regional à gastronomia caprino e ovino. A nossa caprino e ovino cultura, ainda, para consumo de carne, é uma coisa muito tradicional. É feito com base naquilo que alguns há 30 anos atrás, ou mais, se fazia também. Então, esse é o grande objetivo do festival. É um festival realmente bastante importante, porque para o interior, o que é que a gente vê? Muita gente mistifica essa carne, a carne de cabrito, e que é uma carne nobre, é a melhor carne, é uma carne sadia. Então, é isso, esse festival, ele é importante, porque vai desmistificar realmente a questão de que tem muita gente que diz, ah, eu não gosto, ah, não é legal, não tem um sabor. E isso a gente pode mostrar com esse festival, que realmente é muito saboroso e saudável. A tradicional cachaça incrementa o cardápio. A bebida ganha status e sabor diferenciado. Além de dar um toque especial aos coquetéis, ela é servida também como sobremesa. A cachaça da Paraíba também já está alcançando boas fronteiras, já está superando muitos produtos nacionais, inclusive ganhou recentemente vários prêmios, com algumas marcas no Festival de Degustação da Playboy e de outras revistas especializadas. O caprino, o vinho e a cachaça fazem parte ativamente da gastronomia paraibana. E toda a sua cadeia produtiva, desde a própria criação do animal, os matadouros, as pessoas que refrigeram, a carne para vender, que transportam, a produção de cana que faz a cachaça, a produção de embalagem que coloca aguardente de cana, os restaurantes, para onde no fim convergem todo esse produto que é feito da gastronomia, para fazer alegria e satisfação daqueles que provam da gastronomia. As receitas apresentadas no festival deram origem a um livro. Além de degustar, os participantes levaram para casa um verdadeiro manual, ensinando passo a passo a preparação de cada prato. TV do Berro E aí E aí E aí E aí